Olá a todos vós, eu fiz um vídeo explicando a questão da teosofia, que a minha teosofia é diferente da Blavatsky, basicamente assim. Ah, eu esqueci naquele vídeo de falar o mais importante, que é definir o que é teosofia. Theo vem de Deus e Sofia sabedoria, sabedoria de Deus, sabedoria divina. Basicamente, aqueles livros da Blavatsky são a teosofia moderna, fala da criação e ela compara várias religiões para decifrar uma através das outras. Eu aqui estou com alguns, o meu livro de teosofia aqui, um deles, claro, o principal, a Bíblia Terra do Universo do Eterno, o Código de Nag Hammadi, esse aqui é o mesmo que tem na parte de Jesus Canônico vs Apócrifo, lá tem o PDF para baixar, ele é um PDF gratuito lá do Academia. E aqui o livro da Invesante. Então, para vós, eu irei ler um trecho de cada para que vós percebares a diferença. Basicamente, aqui, este aqui fala um pouco do Jesus histórico e pegar um pouco deste aqui da Invesante. O mito é a narração dos movimentos dos que projetam suas sombras e a linguagem empregada por esta narração é o que se chama linguagem simbólica. Aqui embaixo, empregamos palavras para representar os objetos. A palavra mesa, por exemplo, é o símbolo do objeto conhecido. Basicamente, aqui ele vai explicar, ela vai explicar, quer dizer, o lado oculto das religiões, o lado oculto do cristianismo, Cristo histórico, Cristo místico, Redenção, Sacramentos, basicamente assim. É um livro muito bom aqui, eu gosto desta edição aqui. Algumas edições, a tradução está diferente. Esta aqui é a edição 2005, a leitura pensamento. Aqui, o tal código na camada, o achado, basicamente a bíblia gnóstica, que difere não diferente aqui. Aqui, em italiano, porque é a cor de graça. Pregueira do apóstolo Paulo. Vou ler aqui em português para agora. Oração do apóstolo Paulo, livro secreto de Tiago, Evangelho da Verdade, Tratado sobre a Ressurreição, Tratado de Tripartido, Apócrifo de João. Esse Apócrifo de João é aquele que fala lá do demiurgo, da criação, outra versão. Evangelho de Tomás, Evangelho de Cícone e Filipe, a hipostase dos arcôndes. As arcôndes são aqueles que fazem as pessoas pecarem, o eros, coisa assim. Sobre a origem do mundo, Exegéses da Alma, Livro de Tomás, o Atleta, Apócrifo de João, Vestão Curta, Evangelho dos Egípcios, Egnósticos, o Bendito, Sabedoria de Jesus Cristo, Tiago do Salvador, Apocalipse de Paulo, Primeiro Apocalipse de Tiago, Segundo Apocalipse de Tiago, Apocalipse de Adão, Ato de Pedro e os Doze Apóstolos, Parafrase de Xemba. Basicamente, a gente vê em vários aqui. Basicamente, aqui, este livro, pelo que se sabe, foi produzido vários desses livros lá na escola lendo o Valentino, que era aquele que ia ser bispo e teve um problema lá, que foi escolhido outro, talvez por preferência, e ele acabou montando essa escola sobre Deus. Aqui, um pouco sombra. A tua luz, dá-me a tua misericórdia, meu Redentor. Redime, porque sou teu. Com ele que é vindo fora de ti, tu és a minha mente, conduz-me fora, tu és o meu escrinho. Para quem não sabe, o escrinho é aquilo que guarda as coisas, tipo uma caixa. Abre para mim, tu és a minha pleneza, pleneza é aquela que faz pleno, né? Leva-me para ti, tu és o meu repouso, dá a minha coisa perfeita, que não pode ser aferrada. Basicamente, aqui é uma oração do posto do Paulo. Em um desses textos diz, conforme é aprendido na escola do Valentino. Ele não oculta, não, o que foi feito na escola lendo. Aqui, o Evangelho da Veridade, segundo eles, foi escrito pelo próprio Valentino, que dizem, né? O Evangelho da Verdade é a joia percoloura que é no recebuto del padre de la veritala, a graça de conocer elui, permiso de la potenza de ologos. O Chito da Upleroma, imanente da Neopinia, serenamente da Upadure. Ignorância proposta da Upadure, produção angostia e terror. O legal é que ela vai postar aqui dos Arcones, né? Os Arcones seriam, supostamente, que vai para o seu pecado, né? O Filho e a Igreja, os Eones. Aqui, basicamente, o pessoal é bem inteligente que criou isso aqui, né? Criação do homem, encarnação do salto. Ah, o suporte do Evangelho, segundo Filipe, que o Jesus beijar Maria Magdalena, é simplesmente uma forma de cumprimento, para ele também fazer os apóstolos. Isso também. A pessoa tem que prestar um pouquinho de atenção. Aqui, o Evangelho de Tomás, Tomé, quer dizer, né? É mais dicno aqui, olha. É um pouquinho semelhante aos conselhos do Eterno, não no conteúdo, mas na organização. Quanto é mísero o corpo que depende de um corpo, e quanto é mísero do ânimo que depende de entrambi. Basicamente, são simplesmente gays, assim. O meu parece na organização, são conselhos, né? Mas não no conteúdo. Basicamente, assim, aqui são só as partes nostras, né? Ou seja, os da Skollinger. Esse sobre a origem do mundo, ele conta a história da Eva Nag Hammari, porque eu chamei Eva Nag Hammari por causa daqui. É uma versão um pouquinho diferente, mas, aliás, bastante diferente, né? Exegese da Ânima, ou seja, exegese da Alma, né? Egnóstico Beato. Bem interessante aqui, está gratuito no Academia. É claro que tem que pagar impressão, né? Mas... Bastante interessante aqui. Eu não estou encontrando a parte que diz que é conforme ensinado na escola, né? Ou é aprendido na escola. Mas, basicamente, é... Aqui, esses livros, eles foram, entre aspas, salvos num vaso e destruídos pela igreja, porque eles não seriam inspirados pelo Espírito Santo, segundo a igreja católica. Basicamente, dá para perceber aqui. Porque isso aqui foi criado pelos sábios, né? Dá para perceber como a pessoa escreve, né? Mas, não ser inspirado não quer dizer que não seja útil. Aqui é muita coisa útil, como é que vence os pecados, né? Eles dão, assim, o nome de arcôndes, como se fosse um ser que faz pecar. Assim, vencendo o ser, principalmente, o tal do pecado. Basicamente, eu já vos mostrei aqui. Isso aqui seria a teosofia dos primeiros séculos, aquela escolinha lá do Valentim. Pena que não tem mais, né? Para assistir para ir, estudar lá. E aqui é o meu lá, a Bíblia Terra-Alça, o universo do Eterno. Eu já mostrei no vídeo, mas olha só. Em virtude de uma fissura espaço-temporal, alguns seres do universo do Eterno foram levados para um universo diferente, regido por outras regras. Basicamente assim. Aqui, o universo do Eterno seria um universo ficcional. Basicamente, quando eu digo ficcional, não quer dizer que seja um universo mentiroso, ou faz de conta, mas sim um universo que existe no outro plano de realidade, que eu chamo de o mundo dos sonhos, né? Basicamente assim. O mundo dos sonhos tem potencial para criar diversos mundos, assim. Basicamente, é o potencial criativo do ser humano. Aqui, o surgimento do Eterno. Basicamente. No princípio, havia a não existência, qual poderia chamar de nada. Deve surgir o espontamento Eterno, a essência do bem. A essência do mal está o que o dormete. Basicamente, o universo do Eterno aqui é um universo diferente do para além do universo. Lá no para além do universo, por exemplo, o romance, o Criador Supremo, ele não entra em contato muito com as criaturas. Ele coloca os anjos para administrar os deuses e os deuses para administrar os seres dos planetas. Assim, cada um elevado moralmente. Então, a escala moral. Ser do planeta, de Deus, anjos e o Criador. Basicamente assim. Ele prefere ficar escondido. Já que no universo do Eterno, o Eterno, ele realmente cuida das suas criaturas. Ele é presente, todos o conhecem. E os conselhos do Eterno. Basicamente assim. A vida é bela e sua expressão é apesar do assinamento complexo. Nobreza alma, não escolha aparência física e condição financeira. Portanto, não discrimine os outros sem motivo. O justo, pois não se sabe como virtuosa tal pessoa pode ser. Basicamente, isso parece um pouco o Evangelho de Tomás. Não o conteúdo, mas sim a organização. Basicamente, o conselho. Aqui, essas odes, elas não se relacionam às odes de Salomão. Nem o Salmo, mas assim. Basicamente, a estrutura se relaciona, mas não o conteúdo. Quão bandoso és tu, Eterno. Quão melhor poder estar e viver, sabendo que não o Salmo e conhece. Como te importas comigo? Basicamente, quando eu vou criar estes livros, assim. Eu visualizo o tal universo na minha mente, em minha imaginação, pode ser assim. Ou então eu vejo em sonho, assim. E a questão da imaginação é normal. Quando pega, por exemplo, um livro deste e eu vou ler a história. Eu leio imaginando, vendo e ouvindo os personagens. Mas, basicamente, eu ler um livro, eu escutar um audiolivro. Ou assistir um desenho animado. É a mesma coisa, porque eu vejo tudo. É a questão de imaginação fértil. Então, agora que eu já vos expliquei o que é teosofia. A questão do gnosticismo. O gnosticismo também seria a busca lá pela gnose ou conhecimento. Mas, na prática, o gnosticismo era um mestre gnóstico criando alguma coisa para poder refletir. Basicamente, essa questão dos arcondes reflete a questão dos pecados. Vamos dizer assim. Que o ódio fosse um arconde. O ódio é o que ele diz lá. O ódio é um arconde, a ira, a raiva. Se pensar o ódio, a ira, a raiva do jeito que se pensa normalmente, como sentimentos, fica difícil de controlar. Mas, se pensar que são arcondes ou seres que nos fazem pecar, fica mais fácil de tentar vencer. Basicamente, é mais didático criar o inimigo com uma forma humana. Então, cada sentimento maligno que seria um arconde, fica mais fácil de lidar com eles. Basicamente, é didático. O mito do hino da pérola, o mito da queda da sofia também são muito mais didáticos. Porque, por exemplo, apesar das parábolas de Jesus ter muita sabedoria, ela usa termos do cotidiano simples e acaba ficando complicado de extrair o verdadeiro sentido que Jesus quis passar. E acaba dando várias interpretações. Já que o mito é codificado para ser interpretado de uma forma mais exagerada. Tipo o apocalipse da Bíblia, mas exacerbado. Ficando até mais fácil de interpretar. Então, este aqui, o PDF disso está disponível lá no blog. Acho que é Jesus Apoco vs Canônico. Onde tem o vídeo lá do Jesus Diagnose. Lá do YouTube. Aqui estão... Fizeram o documentário. Tem o link para assistir lá no High Play, aquela série do Jesus, o ator bonito lá de graça, lá do Jesus Bíblico. E tem o link do Academia para baixar o PDF. Aqui ficou bem impresso. Os apócrifos são vendidos lá pela... Aquele... Agora eu não lembro o nome da qual. Apócrifos e o epígrafo da Bíblia. Acho que é Nova Fronteira. São 132 livros, ou seja, são outros aqui também. Aqui são poucos. São só os do Nag Hammadi. Lá tem vários outros apócrifos diferentes. Aí fica um pouco misturado. Quando eu leio um desse aqui pelo meio com um do outro, vai se contradizer. Mas é um investimento bom, porque é barato e há mais coisas para ler. Então, agora que eu já vos expliquei, basicamente os meus livros aqui de teosofia, eles têm a função de, através de histórias de outros universos ficcionais, ou dentro do meu mundo dos sonhos, ou do mundo da imaginação, poder fazer que nós refletirmos e agirmos melhor neste universo aqui. Porque quando se trata de avaliar a realidade, ela acaba não sendo didática. Como, por exemplo, é muito mais fácil resolver um caso da OAB do que um caso normal da advocacia. Porque o caso da OAB é feito ficcional, contendo todos os elementos necessários para que a pessoa consiga responder. Enquanto que o caso real, ele não vai estar narrado do jeito que é para ser assim fácil. Basicamente, é o que eu quero dizer, que é uma coisa teórica mais fácil de avaliar. Se vós estáis aguardando o vídeo dos outros nove livros, os oito eu já comprei e estou a esperar chegar. Já o manual de produção e interpção de textos, eu pretendo comprar ele com outro livro que eu ainda não comecei a escrever, basicamente. Então, creio que vós já havéis entendido. Este livro aqui também é muito bom. Então, eu li quando era adolescente, acho que eu estava fazendo a Perseverança ou a Crisma na Igreja Católica e vi este livro aqui, achei interessante. Aí, resolvi recumprir agora, lá no estante virtual, o da mesma época. Que agora há outras traduções e eu não gostei. Este aqui, como eu estou fazendo outras coisas, acabei não avançando muito na história. E caso vós saberem isso, o que me aguarda para ler, eu já estou com o Frank Stein, em inglês, também do Howard Smith. É The Lost Words, aquele lá do Rockstone, aquele que era assim. Basicamente, aquele que tem o Rockstone, a Verônico Challenge, lá que eles vão no platô, lá. Eu assisti a série lá toda. E eu comprei o livro recente para ler. Ele tem outras histórias também, além desta. E a Alice in the Wonderland, não o Alice Through the Mirror, é só o The Wonderland que eu tenho. E o Hamlet, que ainda falta ler. E óbvio que falta ler o Conjugação do Becherell, que eu só li a gramática do francês e falta ler a tabela de conjugação. Então, basicamente, ainda falta muito. E estes que eu mostrei agora, ainda não completam todos os que eu já li neste período. É muito divertido ler isso. Então, este aqui, eu passei bastante tempo a fazê-lo. E caso vós desejais escrever livros, o KDP é uma ótima plataforma para publicar. É gratuito e, por exemplo, um livro deste aqui, ele custa por volta de 2,15 dólares a impressão. E quando ele a vende pela Amazon do Brasil, por exemplo, a pessoa ganha 40% de royalties descontado os 2,15 dólares da impressão. Este aqui foi mais de 2,15 dólares, que é mais de 100 páginas. E quando é na Amazon de fora, é 60% do royalties menos os 2,15 dólares. Basicamente, ele desconta a impressão do valor que iria receber. Então, é completamente gratuito. Não precisa investir. Esta capa pode, do mesmo, fazer lá no Cover Creator com as imagens que ele... Tá. E caso vós desejais saber mais alguma coisa sobre mim, podeis consultar o blog, né? www.edvineconet.blogspot.com Eu gosto de oferecer o blog sem anúncios, porque aqueles anúncios são irritantes e, às vezes, traz vídeos para o PC. E é bastante interessante. Aqui é o que eu ainda estou a ler. Eu estou a gostar bastante, por isso que eu estou a mostrar. E, como podeis ver, estes vídeos espontâneos não estão a sair tão bem, porque eu passei a minha vida escolar decorando o texto. Eu preparava o texto e, depois, memorizava e recitava exatamente o jeito que estava no papel. Então, era mais tranquilo. Tipo, essa frase aqui. É direito de defensor, ter representado, ter acesso ao amplo, os elementos de prova que já documentaram, procedimentos de verificatório, autoridade competente, ser polícia e judiciário de respeito ao estilo de defesa. Acho que eu coloquei essa súmula lá no Guia de Escrivão de Polícia. Basicamente, eu memorizava assim, nesses estilos. Então, lembrando aqui que isso aqui foi feito na escolinha, dá para perceber. Só prestar atenção. E só porque a coisa não tem inspiração do Espírito Santo, ou não é aquela doutrina ordinária da Blavatsky, ou não é o espiritismo que o Kardec fez, não quer dizer que não tenha valor. Então, basicamente, é bem melhor fazer com os mundos ficcionais, porque não entra em conflito com ninguém. Basicamente, este universo do Eterno e a Terra Alfa são os que existem no meu mundo dos sonhos. Então, basicamente, eu estou a transcrever como é o mundo dos sonhos. O mundo dos sonhos é bastante interessante, porque nele há infinitas possibilidades de conhecimento. É só manter a consciência. E não vos esqueçais que o importante de toda a mensagem é ser boas pessoas, porque ser bom é a única coisa que nós temos certeza que pode fazer. Muitas graças por haver assistido. O meu LinkedIn é o meu nome aqui, William Menezes Freitas. Como a Constituição Federal de 88 aqui do Brasil, ela garante a pessoa pode dizer o que quiser, desde que ela não se mantenha no anonimato. Então, eu coloco o meu nome aqui. Esse ISBN, como eu já disse aqui, é a Amazon, quem dá, não precisa comprar. Porque em alguns outros locais, a gente paga uns 20 reais pelo registro, esse número. Então, muitas graças por haver assistido e até o próximo vídeo. Ah, outra coisa. Se vós quiserem, se vós também podeis criar os vossos livros de teosofia, basicamente, podeis dizer o que é inspirado, ou então o que vós podeis ver em vossos sonhos. E acreditais sempre em vós, porque se vós não acreditais em vós, outra pessoa não irá acreditar. E muitas graças e vai.